Muito bem, meus queridos alumigos, hoje eu não vou aparecer, mas eu vou botar a família Pamponê pra aparecer. Vou descer aqui e mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Bom, a Yara já tá ali, olha. A Yara tá falando com o marido dela, mostrando o cantinho da minha mãe. Deixa eu descer. Vocês vão saber aonde que está a New Doca, uma hora dessa. E eu quero dizer, aqui é a janela da Fabiélia, aqui é a fabricária. Fabiélia, minha amiga, você tá fazendo o que aqui nessa cozinha? Rondele. Meu Deus. Deixa eu dar uma... Rondele, pastel pras crianças. Rondele, pastel pras crianças. A gente tá... Oi, mana! O que você tá fazendo? Ai, pisei num cachorro, quase eu caí. Que isso, eu tô com medo, você tá me filmando? Eu tô filmando. Olha, aqui é um vlog que eu tô fazendo lá pro nosso canal do YouTube, Aro Saúde ao Ar Livre. Ela tá linda, deixa eu mostrar o professor Kleber. Peraí, o professor Kleber tá aqui que eu tava mostrando. Olha lá. Olha lá o professor Kleber, gente. Ô, meu Deus, como a vida virtual é maravilhosa. Graças a Deus. Olha, esse cantinho aqui, gente, é o cantinho que a minha mãe chegou. Deixa eu... Mãe, é... Posso mostrar você, mãe? Ai, ela deixou. Olha aqui, olha. Ela tá aqui. Aqui, olha. Ela está aqui linda. A rainha... Não, deixe mais perto da rainha brasileira. Peraí. Aí, gente, ela já chegou dando ordem. Eu quero que resolva aqui e ponha isso aqui. Entrando aqui na casinha da minha mãe. Eu vou... Ah, não. Antes de mostrar... Gente, a Fabiele tá fazendo rondele ali. E a Yara tá fazendo aqui. Yara tá fervendo esse negócio. Fervendo e muito. Aqui é um xarope que tá fervendo e muito, mas tá subindo. Vou destampar só. Vou deixar um... Olha aí. Tá vendo o susto da cozinheira? Vai falar no Facebook, menina. Deixa eu mostrar a rainha brasileira. Gente, a minha vida é outra com a minha mãe aqui. Oh, tão maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho. Pela força. Tô aqui. Eu sou rocha. Rocha Miranda. Bonitinha. Bom, ela tá ótima, gente. Deu pra vocês verem aqui, ó. Maravilhosa. Já chegou dando ordem. Mandando em tudo. Daqui a pouco eu tô fazendo a aula da bola. Aqui é a casa da minha mãe. Tá tranquilo que eu te deixo. Aí aqui, virando aqui, é a casa do meu irmão. Aí a Fabielle. Aqui é uma... Gente, o negócio funciona... Perfeitamente. Perfeitamente bem. Olha aqui. Fogãozinho bem maravilhoso. Esse fogão aqui fabrica uma casa até. Aqui, rapidamente. Oi. Olha ali aquele fabricado. Ô, mana. Ali, ali. Quase morri. Quase morri. Meu Deus, calma. Jesus Cristo. Não, graças a Deus, você tá muito vivo. Quase morri. Aqui tá o quarto das crianças. Tá no escuro. Ali tá só os pés do meu irmão. Gente. Ele deu do oi com o pé, Aluís. Tenha santa paciência, viu? Deixa eu mostrar a tua cara. Cara, tem a dor. Onde fica? Lá em cima. Deixa eu ver se dá pra dar uma filmada. Lá em cima, olha. Bem próximo tá o Cristo. Eu vou dar a volta no quintal pra vocês verem e terminar esse vloguinho lá em cima. Ah, tá. O que que nós vamos... O que que tá acontecendo? A gente saiu do regime no final de semana. Aí eu ouvi um dia um termo dizendo assim. Ai, é o dia do lixo. Não tem dia de lixo não, gente. É o dia da gostosura, né, Fabiele? Não, não. Ai, Yara, eu tô enquadrado. Dá uma olhada. Eu tô focando. Faz tempo. Yara, presta atenção. Eu tô focando. Tá focando. Eu tô focando. Olha aqui, a Fifi da janela, olha. Não, Fifi não. Eu tô fazendo um xaropinho. Deixa eu ver o xaropinho. Que eu aprendi com ela, da Madame Min, com a Nildinha. Olha, tem... Que maravilhoso. O que que tem aqui, Yara? Aqui tem limão, canela, pau de canela, né? Alho, gengibre. Eita! O que mais? Alho, gengibre e açúcar queimado. Aí ela falou, vem aqui que eu quero que faça isso. E ela me ensinou, porque eu era louca pra saber o segredo desse chá e agora eu aprendi. Desse chá não, desse xaropinho. E agora eu aprendi a fazer. Então, é isso. É maravilhoso. Então, gente, é isso. Tchau, gente. Um beijo pra vocês.